Eu só quero LV Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Eu só quero LV Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará? Eu só quero LV Mas você onde andará? Meu Deus Ela me deixou chorando E hoje vivo LV E hoje vivo LV 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 Eu só quero LV Eu só quero LV 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 Aqui se faz, aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz, oh minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor, eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim, é um sofrimento Eu a chamava de querida, meu amor Quero pedir caixa a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu a chamava de querida, minha flor Agora pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim, é um sofrimento Eu a chamava de querida, meu amor Quero pedir caixa a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Nem nada mais posso crer Nem nada mais posso crer Para a mina desistir Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Nem expresse mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando Tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Nem expresse mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Eu Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança O amor que morreu O amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e bastada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Tudo fizeram pra me derrotar Que a vida me deu Não conseguiram Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente E sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei tudo isso é passado Pois nem baguado Eu te esqueceria Então vou seguindo teus passos Se volta meus braços Feliz ficaria Teu pai sem pensar Jogo fora A felicidade Que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente E sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo Chorando ainda Queria saber o que pensa Porque minha crença Parece que vinda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você meu bem Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente E sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente Sem um amor Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus amor Que me faça te esquecer Tentei um dia Me dar todo o meu coração Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo Pois seu desprezo Não vai me acabar Eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo, meu amor Eu não sou lixo Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Noite alta, céu restou Oh, quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Com uma chuva de prata Que raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua e nossa A história dolorosa Deste amor Lua Manda a tua luz brateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pela de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa Óis estrelas tão serenas Qual dilúvio de falena Andam tontas ao luar Todo astral ficou silêncio Para esculpar O teu nome entrezem deixas As dolorosas queixas Ao luar Lua 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 Manda a tua luz brateada Despertar a minha amada Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Entre a neblina se escondeu Você não vem A praia triste Está sem ninguém O tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi E o mar Cantou E também foi sonhar Porém Eu ouvi perguntar Por que Vem olhar Eu chorar Eu me perdi amor Estou com medo No mar profundo Eu ficarei O que fazer Senhor Se nada sou Sem seu amor Não viverei Já entendi Que o mar Cansou Cansou E também foi sonhar Porém Eu ouvi perguntar Por que Vem olhar Eu chorar Um triste adeus querida Uma despedida Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois Pois distante de você Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor Todo o nosso imenso amor E agora o que farei Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade Todos tem felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Creia em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Para nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Nesta cidade Todos tem felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará? Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Só lhe peço por favor Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará? Meu Deus Ela me deixou chorando LV E hoje vivo LV E hoje vivo LV 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 Pois pensei que estou pagando O que fiz A minha amada LV LV É um sofrimento É um sofrimento É um sofrimento Eu a chamava de querida LV 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 Amor, quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte, por favor. Amor, quero que digas a ela, meu Deus, que ela volte, por favor. Somente eu sei dizer, por que vivo tão triste. Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada. Já não existe esperança, do amor que morreu. Meu coração vai surpreendor, minha alma murmura. Quem de amor me chamava, na hora da ceia. Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Vou abarcando a sorte que a vida me deu. Sinto a cruz que é carrego, bastante pesada. Já não existe esperança, do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprez-me bastada. Vou abarcando a sorte que a vida me deu. Tudo fizeram pra me derrotar. Não conseguiram, não conseguiram, ao menos lembrar. Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver. Sem teu amor, posso apenas sofrer. Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Eu sei, tudo isso é passado, pois tem bagoado, eu te esqueceria. Então, vou seguindo teus passos, se volta meus braços, feliz ficaria. Meu pai, sem pensar, jogou fora, a felicidade que é toda tua. Sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, jogando na rua. Tudo fizeram pra me derrotar. Não conseguiram, ao menos lembrar. Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver. Sem teu amor, posso apenas sofrer. Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Eu sei explicar o motivo, eu sei porque vivo chorando ainda. Queria saber o que pensa, porque minha crença parece que finda. Não sei se ainda resisto, porém eu insisto, só amo você, meu bem. Afaste alguém do teu caminho, espero sozinho, não tenho ninguém. Tudo fizeram pra me derrotar. Não conseguiram, ao menos lembrar. Que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver. Sem teu amor, posso apenas sofrer. Pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Tudo fizeram pra me derrotar. Não conseguiram, ao menos lembrar. Que sem parente, sem um amor... Eu não sou lixo, pra você querer me enrolar. Eu não sou lixo, pra você fora jogar meu bem. Você fez coisas, que eu nunca hei de fazer. Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer. Tentei um dia, me dar todo o meu coração. Mas eu não tive, nem sequer a sua compreensão. Mas eu não digo, pois seu desprezo não vai me acabar. Eu já tenho a certeza, que um dia você vai pagar. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, passa de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Eu não sou lixo, meu amor. Eu não sou lixo. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. De hoje em dia, querida, entre nós dois não existe mais nada. Quando dormes, não escutas o teu cantor. Revelando a lua e rosa, a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto, não me escuta e está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver de quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva, está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, com o dilúvio de falena, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silênque, para esculpar. Lua, o teu nome traz em deixas, as dolorosas queixas ao luar. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar meus desejos, sufocá-la com os meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto, não me escuta e está dormindo. Canto, e por fim, nem a lua tem pena de mim. Pois ao ver de quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Canto, e a mulher que eu amo tanto, não me escuta e está dormindo. A praia triste, está sem ninguém. O tempo passa, tudo perdido. A rua deserta, tudo dormindo. Já entendi que o mar, cansou e também foi sonhar. Porém, eu ouvi perguntar. Por que, sem olhar, eu chorar? Eu me perdi, amor. Estou com medo. No mar profundo, eu ficarei. O que fazer, Senhor, se nada sou? Sem seu amor, não viverei. Já entendi que o mar, cansou e também foi sonhar. Porém, eu ouvi perguntar. Por que, sem olhar, eu chorar? Um triste adeus querida, uma despedida. Eu só quero LV, para nunca mais chorar. Pois, distante de você, não consigo mais ficar. Minha vida é vazia, já nem posso mais cantar. Vivo sofrendo, querida, e a todos reclamar. Que o destino acabou, todo o nosso imenso amor. E agora, o que farei? Pois, nem mais sei quem eu sou. Nesta cidade, todos têm felicidade. Só eu fico a lamentar. Eu só quero LV. Mas, você, onde andará? Pois, lhe dou minha palavra. Só lhe peço, por favor. Creia em mim, sinceramente. Em nome do amor. Neste momento, você, sei que está a me escutar. Eu só quero LV. Para nunca mais chorar. Eu só quero LV. Eu só quero LV. Eu só quero LV. Eu só quero LV. Nesta cidade, todos têm felicidade. Só eu fico a lamentar. Eu só quero LV. Mas, você, onde andará? Pois, lhe dou minha palavra. Só lhe peço, por favor. Creia em mim, sinceramente. Em nome do amor. Neste momento, você, sei que está a me escutar. Eu só quero LV. Eu só quero LV. Para nunca mais chorar. Eu só quero LV. Mas, você, onde andará? Eu só quero LV. Mas, você, onde andará? Eu só quero LV. Eu só quero LV. Eu só quero LV. LV. Eu só quero LV. 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 Eu só quero LV. Eu só quero LV. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, nem expresse mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava na hora da ceia Quem de mim tanto gostava agora me odeia Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, nem expresse mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, nem expresse mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei tudo isso é passado Pois tem baguado Eu te esqueceria Então vou seguindo teus passos Se volta meus braços Feliz ficaria Meu pai sem pensar Jogo fora A felicidade Que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo chorando ainda Queria saber o que pensa Porque minha crença parece que finda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém Afaste alguém do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente, sem um amor Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a teu sabor Que me faça te esquecer Tentei um dia Me dar todo o meu coração Mas eu não tive Nem sequer a sua compreensão Mas eu não vivo Pois seu desprezo não vai me acabar Eu já tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu me peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Passa de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Eu não sou lixo, meu amor Eu não sou lixo Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vá em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Noite alta Seu ristoio A quietude é quase um sonho O luar cai sobre a mata Com uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando Revelando a lua erosa A história dolorosa Deste amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto Está no céu E a mulher que eu amo tanto Lua Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar Quero matar meus desejos Sufocá-la com os meus beijos Canto Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta e está dormindo Canto E por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver de quem te chama Pois ao ver de quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Já cai a tarde E você não tem A praia triste Está sem ninguém O tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi Que o mar Cantou Cantou E também Foi sonhar Cantou Porém Eu ouvi perguntar Por que Vem olhar Eu chorar Por que Eu me perdi amor Estou com medo Estou com medo No mar No mar profundo Eu ficarei O que fazer senhor Se nada sou Sem seu amor Não 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 Sim Encontrei Entendi Que o mar Cantou E também vou sonhar Porém, eu ouvi perguntar Por que tem olhar eu chorar Um triste adeus que... Eu só quero LV Para nunca mais chorar Pois distante de você Não consigo mais ficar Minha vida é vazia Já nem posso mais cantar Vivo sofrendo querida E a todos reclamar Que o destino acabou Todo o nosso imenso amor E agora o que farei? Pois nem mais sei quem eu sou Nesta cidade todos têm felicidade Só eu fico a lamentar Eu só quero LV Mas você onde andará Pois lhe dou minha palavra Só lhe peço por favor Crê em mim sinceramente Em nome do amor Neste momento Neste momento você Sei que está a me escutar Eu só quero LV Fora nunca mais chorar Eu só quero LV Eu só quero LV Mas você onde andará Eu só quero LV Eu só quero LV Fora nunca mais chorar Eu só quero LV Mas você onde andará Eu só quero LV Mas você onde andará Meu Deus Ela me deixou LV Ela me deixou LV LV Aqui se faz Aqui se faz Aqui se faz Aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz A minha amada Meu Deus Eu pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor Eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome Trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir caixa a ela Meu Deus Que ela volte por favor Eu a chamava de querida Minha flor Agora pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor O seu nome Trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir caixa a ela Meu Deus Que ela volte por favor Sinto que é grande a tristeza Intenso inverno O meu destino cruel O meu destino cruel Sinto a cruz Sinto a cruz que é carrego Que a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu Quem de querida Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Agora me odeia O meu destino cruel O meu destino tone O que é o meu destino Que a vida me deu A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri